Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou há pouco em Brasília da cerimônia de posse do general de Exército, Luiz Eduardo Ramos, na Secretaria de Governo. Vamos até o Palácio do Planalto para conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações da agenda do presidente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O general Luiz Eduardo Ramos ocupava o posto de comandante militar do Sudeste e estava no Exército há 46 anos. Em entrevista aos jornalistas agora há pouco, o ministro Ramos disse que a imprensa é fundamental para qualquer democracia. Entre as atribuições do novo ministro está a comunicação, a articulação do governo federal com a sociedade por meio da comunicação. Além disso, caberá ao ministro Ramos a articulação com o Congresso Nacional. Durante a cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que uma das primeiras missões do ministro Ramos é a nova Previdência, que está em análise na Câmara dos Deputados. Não temos plano B. Nós, nós todos, o plano é esse, o plano A. O Ramos entra em campo quando se fala, por exemplo, na nossa polícia militar. Alguns poucos falam em privilégios. Acho que, acho não, a certeza que eu tenho que, em sendo policial militar, é uma classe que nunca teve privilégio em momento nenhum. O que nós queremos e precisamos dos senhores é consolidar essa decisão. A certeza é que todos nós, todos, sem exceção, contribuiremos para que a questão fiscal se busque uma solução para ela, para que o Brasil realmente saia da situação bastante complicada que se encontra. Eu não me considero em condições de ir lá ou recebê-los aqui. Eu aprendi isso durante esse tempo no Congresso. Construir pontes, soluções. Existem posições divergentes, eu não vou chamar nem de antagônica. Nós temos que sentar, debater, trocar ideias, de maneira que a gente se chegue ao no demandão comum. E hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com parlamentares da bancada agropecuária e com ministros de Estado. Ele fez um relato da reunião do G20 no Japão e das conversas que teve com as principais autoridades mundiais. O senhor Macron queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viesse a anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele, o rotundo, não. Não reconheço o Raoni como autoridade, como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer que nós devemos respeito e consideração. Mas, estar ao meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus um quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por duas vezes, eu também lhes disse que não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. E hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente também recebe o arcebispo de Salvador e a superintendente das Obras Sociais, Irmã Dulce. Mas, para o final do dia, o presidente Jair Bolsonaro tem reuniões com o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, e o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. O presidente Jair Bolsonaro se reúne ainda hoje também com o presidente do INCRA, general Jesus Correia. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho